Eu fui criada pelo meu padrasto, que sempre foi um pai até os meus 7 anos de idade. O meu pai biológico, eu nunca soube quem é de verdade, nunca apareceu. Minha mãe não fala dele. E quando o meu padrasto morreu, deixou a minha mãe grávida da minha irmãzinha. Foi um choque muito grande. E apareceu, pra consolar a minha mãe, um amigo da adolescência dela. E assim, eles começaram a se envolver. Porque eu era uma menina de 7 anos de idade, mas eu já sabia que minha mãe estava indo rápido demais. Porque eu amava muito o meu padrasto, ele era como um pai. E ela se envolveu com o melhor amigo e com um mês eles se casaram. Começamos a morar todos juntos. Esse amigo da adolescência da minha mãe, ele começou a levar drogas pra casa. Então minha mãe, ela começou a usar vários tipos de entorpecente. De certa forma, parecia que era um refúgio. Mas machucava o meu coração. A minha irmã nasceu e era eu quem cuidava. Ela e ele brigavam demais. E muitas das vezes, quando eles se separavam, eles ficavam um bom tempo separados. Eu fui crescendo dentro desse mundo, cuidando dos filhos da minha mãe. Cuidando da vida dela, dela. Ela saia, ela ficava na rua. Ela às vezes voltava só pra tomar um banho. Ela chegava bêbada, drogada. E era eu pra fazer tudo. E eu cresci com essa responsabilidade. E assim, o tempo foi passando. Eu fui crescendo, fui ficando mais menina. Com mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu já era muito responsável. Comecei a fazer unha pra ganhar dinheiro. Comecei a cuidar de outras crianças, sabe? Pra poder ter meu dinheiro, minha responsabilidade. E por conta dessa, de eu querer ter essa dependência, eu e ela acabava nos aproximando mais. Só que a gente vivia brigando, porque ela pensava que a nossa aproximação era uma forma de eu ficar com as crianças pra ela voltar a sair. E a nossa maior briga era essa. Era porque ela queria que eu ficasse com os filhos dela pra ela sair. E eu não queria mais passar por isso. Eu não ia mais aceitar essa situação. Eu tava cansada. Então, ela separou mais uma vez do meu padrasto. E dessa vez, ela até arrumou outro homem. E nessa época, minha irmã foi morar com o pai. E esse meu novo padrasto, ele era um cara assim, me apoia, que gosta de mim, que conversa comigo. Ele é bom. Eu gosto dele. Ele sustenta as recaídas da minha mãe, por exemplo. E ele não consegue sustentar, né? Nem tudo e nem todos. E o meu namorado passou até essa obrigação, essa responsabilidade. Meu irmão, mais novo, gosta de me chamar de mãe. A minha irmã, quando vem passar final de semana com a gente, a gente briga, porque ela tem uma personalidade completamente sem noção. Eu quero chamar atenção, minha mãe passa a mão na cabeça. Meu marido trabalha e ele ajuda a sustentar a família inteira. E por muito tempo, eu e ele tivemos uma briga muito feia. Porque eu não conseguia enxergar o peso que eu carregava nas minhas costas de ter a responsabilidade de cuidar da minha família. De estar sempre cuidando da minha mãe, de estar sempre ajudando nas despesas dentro de casa, de cuidar das coisas do meu irmão, de pagar hospital, de pagar escola, de pagar as coisas. E chegou um momento em que eu e meu marido começamos a brigar muito. E ele começou a falar que ele não conseguia mais arcar com essa responsabilidade. E eu não conseguia enxergar. Então, nós quase terminamos, porque eu não conseguia ver isso. Eu pensava que era a maldade dele, sabe? Tipo, que ele estava sendo egoísta, que ele queria só para ele. Quando ele falava assim, que tudo que ele gasta de despesa ali com a minha família, nós dois poderíamos estar crescendo juntos. E eu discordava completamente disso, que se ele estivesse comigo, ele tinha que estar com a minha família. Então, um dia ele se impôs também. Falei, ok, eu quero casar, eu quero que a gente tenha a nossa casa, a nossa vida e você. Eu quero acordar, eu quero ir na cozinha de cueca, eu quero que você acorde, que você possa andar de calcinha e sutiã em casa. Eu quero que a gente tenha a nossa liberdade, eu quero poder deitar no sofá e não fazer nada o dia inteiro. Entende? Eu não quero ficar mais dentro dessa situação. Então, acabou que eu comecei a enxergar melhor isso. E pensando por esse lado, eu comecei a cortar a minha família, colocar todo mundo no lugar, dar responsabilidade pra cada um, né? Eu não podia assumir a responsabilidade dos pais, dos filhos, nem da minha mãe com os filhos. E isso tinha que ser completamente diferente. E ainda de brinde, eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, a gente foi morar junto e fomos realizar o nosso sonho, fomos realizar a nossa vida. E aí que eu comecei a entender o que que era eu e o que que era o outro. Hoje, eu ajudo, eu dou presente pros meus irmãos, mas não é a responsabilidade que eu tinha antes. Me dói o coração, às vezes, saber que eu posso comprar alguma coisa. Mas se eu tenho que comprar pra um, eu tenho que comprar pra todos, né? Então, e não é meu, não é de mim que sai totalmente esse dinheiro. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com essa história. A colocar na balança o que eu quero pra minha vida e o que eu carrego. A bagagem que eu carrego, ela fala muito sobre o meu futuro, porque se tiver pesada, eu não consigo andar. Tem passos que eu não vou conseguir dar. Tem degrau que eu não vou conseguir alcançar. Tem coisas que não precisa estar no nosso ombro, porque não é a nossa obrigação. Quando a gente bota expectativa demais na mãe da gente, no pai da gente, né? Eu queria que minha mãe tivesse me ajudado a cuidar dos meus filhos quando eu tava grávida, mas ela não cuidava nem dos dela, né? Eu fiquei chateada? Claro que eu fiquei. Queria o apoio da minha mãe? Claro que eu queria. Ela mentiu umas mentiras assim cabulosas, que dá outro vídeo, entende? Mas eu entendi isso, que eu não vou carregar esse fardo. Eu não vou carregar o peso da culpa, entende? E eu escolhi ser feliz, eu escolhi pensar em mim, me colocar em primeiro lugar. E hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho uma vida. E eu continuo indo na casa dos meus pais, estando com a minha família, amando todos eles e juntando, a gente marca, faz pizzada, faz comida, faz várias coisas. E é assim que eu vivo o relacionamento. Eu consegui desvincular, eu consegui cortar o cordão umbilical e entender o que era melhor pra mim. Mas por um pouquinho, eu não fui soterrada mesmo pelas responsabilidades que não me pertenciam. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá contando a história dessa menina, que é muito interessante, porque muitas das vezes, nós que somos filhos, quando a gente começa a trabalhar, a sobressair, a conseguir conquistar as coisas na vida, a gente quer dar, né, pros nossos pais, pros nossos irmãos. E aí a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente desequilibra e cai. Nessa história não era nem ela que tava trabalhando, se sobressaindo. Ela conseguiu um parceiro que trabalhava e se sobressaía. Então a maior prova de amor era que ele ajudava. Só que chegou um momento em que ele também pensou em colocar o pé no freio, pensar em si, lutar pela própria vida e construir as coisas, né. Isso se chama responsabilidade. Responsabilidade consigo mesmo, com o seu futuro, com a sua carreira. Isso não é egoísmo, né. Até porque ele chamou a mulher pra construir isso com ela. Então muito legal essa história, uma história de superação, uma história de alegria. Mesmo com ela sem pai, vendo a mãe drogada. Ela sempre foi uma menina que teve juízo, que quis trabalhar, que quis vencer, que quis ter uma família, né. E não quis simplesmente usar isso ao favor pra poder fazer várias coisas e acabar se destruindo, se autodestruindo usando isso. Então você é guerreira, você é forte. Parabéns pela sua história. Me manda sua história também, história de superação. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.